A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Gira-me E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Tira-me E no safari tinha um leão O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado O juba rugia pra todo lado E no safari tinha uma zebra O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado O juba rugia pra todo lado Gira-me E no safari E no safari tinha um elefante E no safari O juba rugia pra cá O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado E no safari tinha um elefante E no safari O juba rugia pra todo lado E no safari A nina pulava pra lá, a nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô, gira a milha e no safari Ia, ia, ô, e no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô, o Guga andava pra cá O Guga andava pra lá, o Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você 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 Mili, mili beijos pra você